Olá pessoal, em especial o professor Bruta. Eu sou Sara Sofia, aluna do Conservatório Renato Frateschi. Hoje eu vim falar sobre a mão direita. Esse dedo que a gente faz no joinha é o dedo polegar. O lado do polegar é o indicador que indica as pessoas. O do lado, que é o dedo, que a gente não pode mostrar, ele é chamado de dedo médio. O do lado do dedo médio é chamado de dedo anelado, porque é o que a gente põe aos anéis. E o do lado é o mindinho que a gente não usa muito na mão direita. Agora nós vamos falar da mão esquerda. Esses são os dedos que são chamados de números, porque todos esses dedos são números. Esse é o número 1, esse é o 2, esse é o número 3 e esse é o 4. Hoje eu vou ficando por aqui pessoal. Até o meu próximo vídeo. Beijo, mamãe.